Conquistou meu coração, noventa e três da FN Noventa e três Wilson, ainda bem que aqui na ilha a gente ouve o debate noventa e três com o J.R. Vargas Já vai começar Wilson! 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 Já vai começar o debate! Wilson! Está entrando no ar, debate noventa e três Realização noventa e três FM Apresentação, J.R. Vargas Alô, meu irmão, alô, minha irmã, aqui fala J.R. Vargas Estamos de volta, começando aqui mais uma superedição do nosso debate noventa e três de hoje Nesta segunda-feira, dia vinte de outubro de dois mil e quatorze Que a bênção do senhor esteja aí sobre a sua vida Sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho, sobre a sua igreja Que a bênção do senhor esteja com você, onde quer que você vá, onde quer que você esteja Receba o carinhoso abraço em nome de toda a nossa equipe que já está aqui a postos pra te atender, pra te receber, pra te ouvir Você liga, você fala com o debate noventa e três Fale com o debate noventa e três Dois quatro meia um zero zero noventa e três E-mail debate arroba rádio noventa e três ponto com ponto BR Facebook rádio noventa e três FM www.rádio noventa e três ponto com ponto BR Olha ela aí, minha gente, Marcela Bastos, muito bom dia Bom dia, J.R., bom dia aos nossos ouvintes nessa semana aí que a gente começa hoje aí já no finalzinho de outubro E a minha pergunta pra você é a seguinte Você conhece um casal aí em que um dos cônjuges é meio individualista, assim, egoísta Só pensa nele, não pensa no outro Sua opinião é que um casamento pode resistir à falta de companheirismo, sim ou não Quem vai ajudar a responder essas perguntas, como eu sempre digo Graças a Deus não somos nós Mas o pastor Paulo Azevedo, que é presidente da Convenção Batista Independente do Rio de Janeiro Bom dia, Marcela, bom dia, J.R., bom dia aos debatedores Tenho certeza que Deus vai operar maravilhosamente hoje nesse debate O outro Paulo, só que é o pastor Paulo Lima, da Igreja Ministério Família de Baixo da Graça Graça e Paz, bom dia, J.R. Vargas, bom dia, Marcela Bom dia, aqui, os debatedores, bom dia, os ouvintes Com certeza, Deus vai operar aqui as respostas pra cada coração, pra cada família E ele que veio lá de Guapimirim, pastor César Mello, da Igreja Metodista Wesleyana, em Guapimirim Bom dia, Marcela, bom dia, J.R., bom dia, amados, queridos ouvintes Desta belíssima rádio, que nos tem dado grandes oportunidades Com certeza, o que nós estaremos falando dentro de instantes Vai abençoar e vai beneficiar pra nós entendermos sobre esse assunto importante do dia de hoje E a nossa linda menina da mesa, pastora Luciana Machado, da Igreja Batista Nova Filadélfia, do Grande Rio Muito bom dia, Marcela, bom dia, J.R., todos os ouvintes, debatedores É uma honra estar aqui com vocês nesta manhã Benção puríssima, essa é a nossa equipe aqui no nosso debate noventa e três de hoje Minha gente, vamos juntos fazer um grande debate noventa e três Este é o debate noventa e três Com J.R. Vargas, na noventa e três FM Aí é que o nosso ouvinte diz o seguinte, olha, o ouvinte cita Amós, capítulo três, versículo três Porventura, andarão dois juntos se não houver entre eles acordo, se não estiverem de acordo Mas e quando isso não acontece no casamento? É o destaque do pastor Paulo Lima E o ouvinte ainda diz, minha esposa é incapaz de sonhar e lutar comigo por uma vida melhor para a nossa família É o destaque do pastor Paulo Azevedo, embora ela possa ajudar financeiramente Ela escolhe mentir, dizendo que não tem dinheiro Cê conhece alguma esposa, hein? Conhece algum marido, o homem tá com a grana, o homem tá com a Algum boi na sombra, diz que tá no aperto Conhece alguém assim ou não? Estou cansado de remar esse barco sozinho, diz aqui o ouvinte É o destaque do pastor César Como se chega a esse acordo que a Bíblia diz O que fazer quando um dos cônjuges vive de maneira individualista e egoísta? É o destaque da pastora Luciana Um casamento pode resistir a falta de companheirismo? O que posso fazer pra que essa história mude? Você ouve debate noventa e três com J.R. Vargas Muito bem, começamos então com o texto de Amós Três Foi esse destaque que o senhor fez? Não, pastor, é isso que eu tô entendendo pelo seu olhar aí Eu tô, enquanto eu anuncio aqui, eu tô olhando, tô vendo tudo Não é esse o destaque não, pastor Paulo Lima? É, aqui no fundo É mais ou menos, né? É mais ou menos isso, mas vamos trabalhar juntos Eu abri aqui pros quatro, os quatro companheiros aqui Essa oportunidade de verbalizarem sobre esse assunto, queridos ouvintes Traz um texto que é muito conhecido, repetido sobre este tema Aplicado eventualmente até em ocasiões diferentes Mas eu queria ouvi-los sobre esse assunto Quando um casal, embora ande junto, né? Eles não têm acordo Na verdade, eles estão andando, até podem estar andando ao lado Mas não estão andando juntos Mas e quando isso não acontece no casamento? Ou seja, quando não há entre eles o acordo Que pensam os quatro companheiros sobre esse assunto? Podem começar, eu posso cantar Bom, muito bem Já fiz a introdução aqui, companheiros Jotar, eu fiz umas pontuações aqui com relação a isso Que eu acho muito interessante, né? Eu parabenizo até a produção por isso Primeiro, eu gostaria até de ler em poucas linhas Com relação a o que significa a questão do egoísmo O egoísmo é o hábito ou a atitude de uma pessoa Colocar seus interesses, opiniões, desejos Necessidades em primeiro lugar Em detrimento ou não Do ambiente das demais pessoas com que se relaciona E por que o egoísmo é uma praga para o relacionamento? Porque ele é totalmente oposto ao significado de amar Que em resumo é doação Amar é colocar a dedicação ao outro Sempre antes do próprio interesse Quem realmente sabe amar Entrega-se totalmente à relação E não se importa em abrir mão de certas vontades Para a satisfação do seu amado Investe constantemente no relacionamento Mesmo sem ser correspondido Sente-se bem quando o outro demonstra alegria Então o que eu penso com relação a isso é o seguinte E até o destaque que eu coloquei com relação a isso É que ele diz assim Estou cansado de remar sozinho Mas espera aí Pelo que eu estou entendendo Ele tem uma excelente esposa Pelo que eu estou entendendo A esposa é uma trabalhadora Pelo que eu estou entendendo É uma esposa que o respeita Apenas há uma divergência De uma forma, você amado ouvindo que nos ouve Há uma divergência com relação a isso Porque você ao dizer que está remando sozinho Significa só na parte financeira Mas não entra questões emocionais No sentido do relacionamento A parte afetiva Vocês estão bem Mas a sua reclamação também é A partir do momento em que ela Segundo você, se torna egoísta Pelo fato de não ajudá-lo financeiramente Sempre ela alegando que não tem dinheiro E você é aquele que está bancando tudo Em primeiro lugar Teria até que agradecer a Deus Porque a parte principal É quem tem que suprir a necessidade de família A princípio, a priori é do homem Mas como ela também pode ajudar Em função de trabalhar Mas o que está faltando no fundo É você sentar com ela Conversar com ela Entendeu? Para entender o que está acontecendo Mas o que ele está dizendo é exatamente O que o senhor disse agora Não há acordo Justamente Ele está dizendo o seguinte Olha, nós não temos acordo Ele está falando aqui Sou incapaz de sonhá-lo Lutar comigo Ele tem projeto Ela tem outro Não é que ela não tenha Estão tirando um para cada lado E pode ser que bata e volte para os dois Eu acredito que isso se dê Perdão, pastor Há um desgaste Porque eu acho que desde o início Isso não foi assim O início de um relacionamento As pessoas sonham juntas Andam juntas Planejam juntas Sonham juntas A gente não sabe quanto tempo há de relacionamento Acredito que seja um desgaste do relacionamento Pelo passar dos anos E que nesse destaque que o JR falou Como que vão andar dois juntos Se não houver acordo Não dá para andar Realmente não dá para andar Sendo que eu entendo Que isso seja um desgaste A princípio Do relacionamento Que já vem há alguns anos Passando por alguma dificuldade Chegou nesse ponto que está agora Porque no início Volto a repetir Nós sonhamos juntos Nós planejamos juntos Eu acredito que seja um desgaste Que a gente vai continuar aí Mais à frente A falar sobre esse assunto Eu vejo aqui também Pastora Assim Reafirmando Justificando aí O que a senhora está falando Que fala sobre Como chegar a este acordo Que a Bíblia diz Eu penso assim JR Colocando inteligência No relacionamento conjugal E amadurecer Discernindo Pois Eu creio que Possivelmente Eles já estão enfrentando Ambos prejuízos espirituais Por causa da falta Da unidade Por causa da desconexão Por falta do acordo Queridos Uma das coisas Que os casamentos Casais precisam saber É a raiz A base A matriz do casamento Muitos casais precisam saber Que casamento não é A legalização da vida sexual Casamento não é Buscar os seus próprios interesses Casamento não é Quero ser feliz Mas fazer o outro feliz Casamento não é Manipular o cônjuge Então o que é casamento? Casamento é uma chamada Para servir Base no que eu estou falando A própria palavra de Deus Morta em Gênesis 2, 18 Como Deus que é Onisciente Onipresente Onipotente De uma hora para outra Ele vai tocar Num assunto Que é a unidade Da igualdade No relacionamento Nivelado Deus diz assim Para Adão Não é bom Que o homem Viva só E aí a gente vai Refletir E pensa assim Como é que pode Um Deus e um homem Um homem e um Deus Eles estando juntos Nós só somos completos Só somos Se sermos em Deus Como é que Deus pode dizer Para Adão Que ele está só O que que Deus está mostrando Para nós Para os casamentos Para a humanidade Está dizendo assim Para Adão Adão Eu sei tudo de você Você não sabe nada de mim O nosso relacionamento É desnivelado Eu sou muito mais Superior a você Eu te entendo No profundo E no íntimo Você não me entende Farliei uma ajudadora Uma auxiliadora idônea Adão Sabe o que é que eu vou fazer Eu vou nivelar você espiritualmente Eu vou nivelar você Num plano espiritual Vou colocar alguém ao teu lado De uma maneira tal Que a minha justiça A minha generosidade Para o casamento E o meu zelo Justifique esse andar juntos E aí você mesmo Adão Vai dizer Ela é osso do meu osso Osso do meu osso E osso dos meus ossos Ou seja Eles funcionam juntos Trabalham juntos Depende um do outro Adão O que é seu É dela E o que é dela É seu Isso se chama Acordo Que traz as bênçãos espirituais Eu vejo assim J.R. Um casal que não vive A luz desse entendimento Os prejuízos espirituais Por falta dessa conexão É muito devastadora Dentro de um casamento Concordam companheiros Que pensa em os irmãos E a queridíssima irmã Olha só O que eu tenho visto aqui Analisando esse Analisando esse meio O que é que o senhor tem visto aí Nós estamos vendo aqui Que esse rapaz Ele está ferido Ele está muito ferido E o grande problema Quando a pessoa Está ferida Ela não pensa A dificuldade De pensar Chegar a essa conclusão É mais difícil Está doendo Está doendo muito É difícil de pensar Todos os companheiros aqui Foram muito felizes Quando falaram Que existe um histórico Não começou dessa maneira Só que foi evoluindo Só que a pessoa Às vezes pega Uma pequena gripe Ela não trata E continua não tratando Vira uma pneumonia Nós estamos vendo Que isso aí começou Com um pequeno motivo Algum problema Nós vemos as pessoas Até que brincam muito aí Que o meu O dinheiro dele É nosso O dinheiro dele É nosso O meu é meu É mais ou menos isso Não conhece Não conhece Basicamente isso Quando a mulher Chega e fala assim Não O dinheiro dele É nosso O meu é meu Então quer dizer Basicamente isso Mas a gente leva Na brincadeira Infelizmente A gente conhece casais Que até hoje Eles não tem conta conjunta A minha conta Minha mulher Não tem que saber Mas o que adianta Ter conta conjunta Se tem que prestar A conta de cada Cada 10 reais O lance A questão É a confiança A questão é ter O acordo Não eu estou falando A questão Conta a conta Até sócios tem juntas Não é o caso Eu estou falando É a questão de confiança Quando nós entendemos Que o que nós temos É fruto do nosso trabalho E tem que haver sonhos Agora como é que se resolve isso Acho que o pastor Paulo Foi muito feliz No que ele disse É quando a gente Para Senta E procura ajuda Que há momentos Que sozinho Um casal Não consegue resolver O problema Precisa de uma terceira pessoa E quando isso acontece O ouvinte aqui Companheiros Ele insuma Nessa parte De dinheiro E está dizendo assim Para onde vai o dinheiro dela Entendeu? Para onde vai o dinheiro dela E aí Só a Luciana Para nos ajudar A responder esse assunto Entendeu? Para onde vai Porque o ouvinte O nosso ouvinte Ele quando conta Ele diz Olha Nós temos um projeto Eles moram de aluguel Certo? Eles moram de aluguel Ele quer comprar Um terreno Para construir Uma casa Aí ele tem O dinheiro dele E se ela entrasse Com o dinheiro dela Estou do lado dele agora Estou do lado dele agora Estou do lado dele agora Ele precisa do dinheiro dela Porque meu é seu É nosso Aquela frase toda Juntando os dois Dá para construir E ela diz Que não tem dinheiro Aí ele pergunta Para onde está indo Esse dinheiro Essa não é uma dúvida Quem tem essa dúvida Tem uma certeza Mas eu até fico pensando O seguinte O que falta então nela? Falta o que? Estímulo? Falta o que? Visão? Porque se ele alega Que o sonho dela Não é o dele Então Ou melhor O sonho dele não é o dela Então O que precisa ser investigado É o seguinte É uma ajuda E ambos são cristãos Então o pastor Pode ser um mediador Um facilitador Para ajudá-los nesse entendimento Alguém tem que abrir mão Agora eu vou contrastar Uma coisa aqui Me perdoe Mas Por que que necessariamente O sonho dela Tem que ser o sonho dele? No sentido de construir juntos Né? Digamos Você deu um exemplo Muito interessante Os dois somam as vendas Digamos Não, não É fato É fato Sim É fato Tá no e-mail todo Tá no conjunto do e-mail Tem duas filhas Tem uma filha adolescente Tem uma filha pequenininha Moram de aluguel Pensam em comprar o terreno Sim Isso tá na cabeça Ok Da maioria das pessoas Tá na cabeça dele Ok Mas só que O porquê que ela não quer A investigação é a pergunta Essa O porquê que ela não quer É quando ela faz a pergunta A única forma Há perguntas que não são perguntas Justamente São afirmações Só que tem uma interrogação no final Subintende O que que ela tá fazendo com o dinheiro? Subintende-se que o salário dela O dinheiro dela Ajudaria e muito a esse casal Exato É o que ele diz Sendo que ela diz que não tem dinheiro Se o marido não está vendo Pra onde o dinheiro vai Se ela compra muita bolsa Muita roupa Muitos sapatos Se ela gasta muito Com muito Olha o estímulo dela Que eu tô falando aí Olha o estímulo dela Com unha Tá na roupa? Não sei Mas ele não sabe Ou não Ou não Já imaginou se nem isso vê Se ele não vê Esse é o resultado Se ele não vê isso É porque essa mulher está Economizando para algum fim É E isso deve ser uma incomodação Na vida dele Eu vejo isso também assim Irmã Esse dinheiro aí Pra mim Eu vendo aqui Analisando o texto Isso é um sintoma De que algo está muito ruim Muito errado Tá certo? Em alguns casamentos O sintoma é o dinheiro O outro é o sexo O outro são as palavras As torpes O outro são as desconexões De vários âmbitos Mas nesse caso aqui Eles tocaram no ponto financeiro Tá certo? E ele até pergunta assim O que fazer? Eu creio que eles têm que fazer O que é bíblico Primeira coisa que a Bíblia Manda fazer Quando a gente tem dificuldade É ir lá pra Tiago 5.13 Diz Procure os presbíteros da igreja Ou seja Procure as pessoas vocacionadas Os conselheiros Os habilitados A você ser ajudado Ou em suma Uma frase que tem até Num livro meu aí Que eu coloco assim Que o casal precisa abrir A caixa preta do coração Muitos casamentos Se destroem Porque o casal Só abre a caixa preta Do coração Depois que o casamento ruiu É igual avião Depois que cai Abriu a caixa preta Só serve pro outro voo da frente Aquele já foi Então eu creio que Esse casal Eles têm que sentar Apresentar Um pro outro Quais são as perdas Apesar de vinda das escolhas erradas Motivação Querido Eles estão mudando Um projeto inicial de Deus Que é pra andar juntos Nós não estamos falando De dinheiro E nem de uma mudança Que é a mudança Que eu quero Ou que ela quer O que é que Deus tem De projeto Pra que funcione Quando nós quebramos O princípio O próprio princípio Nos quebra Eles quebraram O princípio do acordo Agora O princípio financeiro O princípio sexual O princípio do relacionamento O princípio marital Vai ser quebrado Quem quebra o princípio O próprio princípio quebra Isso é muito claro É preciso eles voltarem E refazer o caminho de volta Pra pensar que eles estão perdendo Em 1 Pedro 3,7 Quando estão coabitando Eles estão perdendo Em Mateus 18,19 Que ela é a maior intercessora dele Depois de Jesus E ele é o maior intercessor dela Depois de Jesus Aqui na terra dos viventes Eles estão perdendo Em 1 Coríntios 7,4 Que diz que o corpo dela Não pertence a ela Mas pertence a ele E o corpo dele Não pertence a ele Mas pertence a ela Estão perdendo Autoridades Um sobre o outro Os espirituais Ainda estão perdendo também 1 Coríntios 7,14 Que diz que A mulher incrédula Ela é cientificada Pelo marido crente E também de igual modo Acontece Quando a mulher Quando o marido incrédula É cientificada Pela mulher crente Eles estão tendo Vários prejuízos O manual de sobrevivência Do casamento Que está na mão deles Que a palavra de Deus Não está fazendo efeito Nenhum para esse casamento Quando a gente quebra o princípio O princípio nos quebra Ou o casal Abre a caixa preta do coração Antes do casamento ruir Ou eles vão viver isso Sintomas Um após os outros Um após o outro Um abismo chamando o outro E eles vão estar fazendo o que? Um ciclo O ciclo da ferida Quem é que feriu primeiro? Quem é que feriu depois? Concordo companheiros Se há relacionamento Há relacionamento Mas não há entendimento Então se não há entendimento Está ferindo esse princípio Pelo qual o pastor está colocando Porque é o seguinte Tem relacionamento Em outras áreas Mas nesta específica Que seria também importante Ela está se furtando Ela está se negando A ajudar Então como combater Essa que é a grande questão Como combater Fazê-la compreender Que ela tem que chegar junto com ele Porque o projeto é de ambos O projeto é da família Dele e dela E dos filhos Agora O que tem que fazer? Uma ajuda Um facilitador Orar Buscar a direção de Deus Pegar um facilitador Um pastor E colocar essa questão familiar Na mão de alguém Que vai ajudá-los A intervir nessa situação Nós orientamos Nós orientamos A procurar uma ajuda Eu acredito Que existem Existem casais Que não gostam Da interferência De terceiros Talvez Essa Esse meio Seja um pedido de ajuda Claro Não é? E às vezes A pessoa não quer expor Abrir essa caixa preta Como disse o pastor Paulo Para uma terceira pessoa Então aí ele pede um socorro Na rádio Nós temos entendimento Que a palavra de Deus É o nosso manual Mas a prática diária De uma vida conjugal Uma vida dois Nem sempre as pessoas Abrem a Bíblia Nem sempre as pessoas oram Nem sempre as pessoas Buscam soluções Em Deus Elas querem resolver Tudo na força do seu braço É verdade Então o que acontece A ruína vem E não demora Só que se as pessoas Não sinalizarem Não é? Eu acho que A divergência entre um casal Ela precisa ser conversada Não adianta você Gritar Você berrar Você dizer Em querer fazer Com que o outro Se molde Como o pastor disse Deus nos molda Mas você não pode fazer Com que o seu cônjuge Você cauterize A mente da pessoa Para que ela seja Aquilo que você quer Porque a pessoa Tem a sua opinião Numa boa conversa Num momento propício Talvez haja um acordo Mas se a pessoa Fala Fala Poxa Mas você nunca tem dinheiro Você nunca tem dinheiro Nunca você pode ajudar Isso e aquilo Aquilo vai causando Mais que um bloqueio Do que uma Do que uma Uma conversa Então eu entendo Primeiro ajudar Atrapalha Exatamente Eu entendo que Bíblia é o que nós devemos ter Que devemos usar Aconselhamento Sim Mas também Olho no olho Com amor Porque com amor O homem consegue Tudo de uma mulher E com amor Uma mulher consegue Tudo do seu parceiro Porque se for A ferra e fogo Eu quero que seja assim Você precisa Você tem Não vai haver acordo Mesmo Vai continuar A morte A forma A forma Com que está Tentando Exatamente Algumas pessoas Querem ser o Espírito Santo Na vida do cônjuge Olha Nós não somos o Espírito Santo Nós temos o Espírito Santo Então a gente tem que respeitar isso O nosso ouvinte aqui O nosso ouvinte nos diz Embora ela possa ajudar financeiramente Escolhe mentir dizendo que não tem din din Está certo? É o que ele diz que ela diz É o entendimento dele sobre a ausência de colaboração dela Vocês disseram Ela pode não colaborar porque está investindo Investindo nela Vocês disseram que ela pode estar investindo em outra coisa Pode ser que ela esteja até economizando Porque ela pode ter outro plano Ou pode ser que o dinheiro dela tenha acabado mesmo É verdade Pode ser que ela esteja dura igual um coco Entendeu? Então ela não tem condições de construir Por vergonha Não é? Ela não expôs ao marido que se roubou Fica com vergonha e tal Enfim Empréstimos Que paga juros Não é? Às vezes a própria esposa não tem De uma forma de hoje A outra ela pode ter razão Ele também pode ter razão E pasmem Ambos podem estar errados Justamente Exatamente Eu estava pensando exatamente o seguinte Não é isso? Se ele não sabe para onde vai o dinheiro dela Se ele é o cônjuge Ué Então tem alguma coisa Cadê o cabeça da casa Mas até que ponto Companheiro Vamos lá Até que ponto Vamos abrir o jogo Vamos abrir o jogo aqui mesmo Até que ponto O marido tem Direito E a esposa tem Direito De saber Tudo Da questão financeira A partir do momento Como é que funciona isso assim Estou dizendo isso para os irmãos Na prática Pensando o seguinte Na dinâmica Da nossa vida Na peculiaridade De cada ser humano Pastor Paulo falou de cara Tem que ter conta conjunta Está certo? Primeiro que ele falou aqui Como é que o marido e a mulher Não tem conta conjunta? Para o pastor Paulo Ficou claro Já vi que a Luciana pensa diferente Ou seja Nós temos aqui a mesa Duas pessoas maravilhosas Mas que podem discordar Nesse assunto Ou seja Existe uma regra Se tem conta conjunta O problema está resolvido Se não tem O problema está resolvido Ou ambos podem estar errados J.R. olha só Eu vejo Nessa Vejo nessa questão aqui Que acho que o menor problema Desse casal É a parte financeira Não, pois é Vamos entrar nisso aqui Só para poder explicar Nessa situação aqui O que eu vejo é o seguinte Quando a gente fala em casamento Toda essa parte bonita Que foi falada aqui Que é bíblica E que nós cremos nela plenamente Nós falamos em confiança Quando a gente fala em confiança Fala em tudo Por exemplo Particularmente Acho que eu sou o mais novo aqui De casado aqui Entre vocês Nós temos uma política Que é o seguinte Toda a nossa vida financeira É aberta Tanto da minha esposa Quanto da minha Ela sabe todos os meus gastos Eu sei todos os gastos dela Nós cooperamos em tudo Nós procuramos fazer esse plano E está dando certo Há 35 anos Mas só que é o seguinte O que eu vejo aqui É o seguinte Quando existe alguma coisa A esconder O casamento está tendo problemas Porque se eu preciso esconder Que eu tenho uma dívida Ou que eu tenho alguma coisa Do meu cônjuge É outra situação Pastor nós que se precisa perguntar Já não é um sintoma De que alguma coisa não está boa Sim, está alguma coisa errada Você tem que perguntar Também pastor Casais que um é equilibrado E o outro não é E é verdade Então como que um Por exemplo Vamos dizer O pastor Paulo Ganha um salário Seis vezes maior Seis vezes maior que o da esposa Só que a esposa dele É desequilibrada E eles tem uma conta conjunta Ele vai poder Vai acabar indo A ruína A conta é uma coisa Tem que saber se ela vai ter o cartão Não, não, não Não, assim O que eu quero dizer é o seguinte É que ter uma conta conjunta Pode funcionar Mas existe sempre essa questão Do que é seu Do que é meu Qual é a minha prioridade Qual é a sua prioridade Talvez a minha prioridade Mas está faltando entendimento Nesse casal Exatamente Está faltando entendimento Casamento é uma construção Construção é uma sociedade Toda sociedade tem que ter prestação de contas Isso, claro Eu também creio nisso Eu creio assim A mulher edifica a alma do marido E o homem governa Agora, construção Hoje é dia 30 Vamos aqui para a prestação de contas Cadê o seu relatório Não, não Aqui a sua planilha Aqui Olha, você gastou 500 reais no cabelo Toca no celular, gente Esqueceram E que toca no celular Quando tem um saque lá Quando paga alguma coisa Mas tem uma pergunta nisso aí Apesar de tudo De contrato De conta conjunta ou não Aqui paira a seguinte pergunta Apesar de tudo isso Casados, etc Cônjuge, muito bem Eu pergunto Será que isso elimina a individualidade um do outro? Não, de jeito nenhum Claro que não A particularidade um do outro Ela permanece É isso que muitas vezes as pessoas não entendem Apesar de ser casado Dá a entender Que virou uma espécie de clone Então, tudo se faz tintim por tintim Não é assim Olha aí O ser humano Ele é individual Independente de estar casado ou não Indivíduo é não divisível Ele tem a sua individualidade específica Então, não adianta Existem certos pensamentos Que ele vai ter Que ela não vai ter Certos sonhos Que ele vai ter Ela não vai ter A divergência existe Ela é saltar Ela não é algo ruim Malévolo Não é Mas pelo que ele coloca ali O que dá a entender É um jeitinho de conversar Falar sobre sonhos E tudo mais Mesmo que ele tenha falado Talvez ele ainda não colocou Interlocutor Se ele falou Ou ele impôs o sonho dele Ou então ele falou E ela não quis, gente É Aí vem o cara Me culpar Ela permanece A privacidade existe Mas a coisa passa a ser Prejudicial Passa a ser Venenosa Dentro de um casamento Quando um cônjuge Acha que ele tem direitos Sobre toda A outra pessoa Olha aí Que ela não tem o direito De pensar diferente dele Que ela não pode fazer Nada diferente Do pensamento dele Ouvinte está Mandou uma mensagem Para a gente Mora no jardim Paraíso E está com problema Você imagina Se mora no paraíso E está com problema Imagina os outros, né Passei por isso Eu queria abrir Meu próprio negócio E ele queria tirar A habilitação Ô gente Aí Hein Meu valor Cara essa habilitação Eu sabia Que ele estava Juntando dinheiro Para habilitar Quanto custo a habilitação? Ele pode estar tirando Mil e poucos reais Mil e poucos reais Mil e quinhentos Não, para a autoescola toda Para fazer um negócio Sim, sim, sim Sim, sim Ué, esse negócio Então está barato O negócio está barato Na habilitação está caro O negócio está barato Bom, eu sabia que ele estava Juntando dinheiro Para a habilitação E não me ajudava Eu já tinha deixado o trabalho Pela família Até que um dia Ele disse que abriria a mão Do sonho dele Por mim Olha aí E abriu uma lojinha de açaí Para mim E agora estamos juntando dinheiro Para ele tirar a habilitação dele Pô, pensaram Foram na loja Aumentaram a fonte Trabalharam o quê? A despesa ou a fonte? Foram a fonte Aumentaram a fonte Vai ter dinheiro para a despesa Outro ouvir dizer Jotar Minha mãe é assim, viu? Meu pai luta há 20 anos Para nos dar uma melhor condição de vida Mas minha mãe só pensa em gastar no shopping Olha aí Deve ser a única Deve ser a única pessoa E quanto a isso Meu pai trabalha Às vezes de domingo a domingo Para nos dar o melhor Já tentamos conversar com ela Mas ela não entende Meu pai era cristão E ela não Ela acabou afastando Meu pai da igreja Pois não concordava Que ele desse o dízimo Olha bem, rapaz O moleque queimava o dinheiro No shopping lá Hein, companheiro? Se fosse na lojinha de açaí Eu ia até ficar feliz Que a nossa ouvinte ali Ia ser abençoada Eu acho que os casais Poderiam fazer assim Uma oração que foi muito ensinada por Jesus Ele deixou registrado aqui Mateus 6, 9 e diante Dizendo assim, ó Pai nosso Pão nosso Casa nossa Casamento nosso Conta nossa Filhos nosso Dívidas nossa Relacionamento nosso Ato sexual nosso O detalhe é que as pessoas esquecem o nosso E ela fica assim, olha Deus meu Minha casa Meu salário Meu filho Pegue meu carro Para sair Elas esqueceram que Jesus Inclusive na própria Maneira de nós orarmos Por exemplo Todos vocês que estão aqui Irmãos nosso Do nosso pai Então o próprio Jesus Quis de certa forma Dizer assim, olha A individualidade Ela vai sempre Causar problema Não confunda Individualidade Com um pensamento Coerente Inerente a sua vontade De ser Mas que não prejudique O próximo Ele tenta Uniformizar E dá pra nós O norte Seja feito A tua vontade Nosso Deus Nosso reino A gente vive muito Individualizado Colocamos Territórios Na casa A casa fica cheia de muro Tem o muro do banheiro Pra sala Da sala pro quarto Fica toda assim Regiões Cheio de Geograficamente A casa toda dividida E a coisa está tão ruim Lá na casa do nosso irmão Que ele ainda diz assim Pode resistir Um casamento A falta do companheirismo Eu pensando nisso Que ele está dizendo Eu falo assim Pra ele Com o coração aberto Sem medo de ser feliz Querido Pode Sabe por que O texto baseado Nesse bate-papo Aqui nosso hoje Está em cima de Amós Que Amós Quer dizer Aquele que carrega o fardo E Jesus também Olha Outro exemplo Categórico Pra nós Em Lucas 9 23 Diz que Quem quiser Seguir a Jesus Sabe Diz assim Se alguém quiser Vir após mim Assim mesmo Se negue Dia a dia Tome a sua cruz E siga-me As pessoas estão esquecendo disso Todos nós estamos entrando no casamento Pra viver o amor romântico Que é o amor filéu Que é o amor familiar O amor eros Que é o amor sexual O amor ágape Que é o amor de Deus Que é muito lindo Que está escrito até lá em Cantares de Salomão Quem quiser ler em casa Pode ler à vontade O casamento não é só O amor romântico Mas tem o amor sacrificial De 1 Coríntios 13 De 1 a 13 E sabe o que está escrito lá no versículo 8 O amor jamais acaba Eu creio que os casais precisam Um amar mais aos outros Porque olha só Ainda que ela tenha câncer Ainda que ele fique impotente Ainda que eu não tenha dinheiro Ainda que eu vá à falência Ainda que Ainda que Ainda que ela gaste tudo Ainda que ela queime tudo no shopping Ele tem que ajudar Essa senhora Ele tem que ajudar Essa irmã A entender Que eles estão vivendo O lado oposto Daquilo que foi criado por Deus Pra vida deles O grande ponto Pastorzão É trazer a realidade bíblica Que é a palavra de Deus Pra nossa vida A nossa única regra infalível De fé e prática O modelo Que nós devemos buscar E aplicá-lo à nossa vida Trazer e dizer A senhora É assim Então por exemplo O ouvinte diz aqui Gente ó Ele paga as contas Eu compro as coisas de casa Tipo cama Guarda-roupa E etc Foi feito um acordo Exato Tá certo? Estão bem assim? Sim Vida que segue Aí outro ouvinte diz Tanto ele me fala coisas Que eu não quero ouvir Como eu falo pra ele Coisas que eu sei Que machucam Por esse motivo Nós estamos praticamente Separados Estão se agredindo O acordo deles foi esse Olha você me bate Mas eu não apanho Sozinha Você me bate E eu te bato Eles estabeleceram um acordo Vão andar juntos? Não vão conseguir andar juntos Outro ouvinte dizendo Olha eu vivo um relacionamento Onde não somos companheiros Um do outro Vivemos juntos Há quase doze anos Eu era muito nova O motivo é sempre Falta de diálogo Outra ouvinte Meu relacionamento Terminou por causa disso Todas as minhas necessidades Pra ele Eram sempre fúteis E tudo que eu fazia Pra ele Era mais que a minha Obrigação Conclusão Meu relacionamento acabou E não aguentei Com tanta pão duragem Diz aqui uma de nossas Queridas ouvintes E vários dos nossos ouvintes Trazendo a sua reflexão Pra dizer o seguinte Como é que eu coloco Fundamento bíblico Que aí está Na prática Na minha realidade Seja num casamento Que não começou Tá sendo construído Vamos lá Tá sendo construído Seja um casamento Que já se iniciou Está vivendo um tempo difícil Complicado Seja um relacionamento Tranquilo Sereno Agradável E muito bom Por exemplo Um ouvinte Diz aqui Como continuar Como uma esposa Pode continuar Amar seu esposo Se o que ele faz É só olhar Pro próprio umbigo Como se ela não existisse E a outro ouvinte Que diz O outro ouvinte Minha esposa trabalha E eu não vejo O dinheiro dela Ela chegou Olha só O que que ela fez A J.R. Ela chegou Ela pegou Uma verba No nosso banco E fez uma caderneta De poupança No nome dela Isso com o dinheiro Que eu tinha recebido Que que é isso Ouvinte Voltamos já já Pesquisa Noventa e três Se conhece então aí Casais que embora Sejam casados Não são companheiros Um do outro O telefone E treinta e cinco por cento Dos nossos ouvintes Conhecem No site Noventa e três por cento Deles também conhecem Ó Tá vendo Aqui uma Uma Vamos responder aqui logo Esse aqui gente Senão a gente acaba Não dando tempo Temos o horário eleitoral Aqui é sempre muito apertado Como a esposa pode continuar Amar seu esposo Se o que ele faz É só olhar pro próprio umbigo Como se ela não existisse E as vezes o camarada Tem um umbigo feio Mas continua olhando Pro próprio umbigo Quem não viu Bolota né Parece uma bola de gude Aquela herniazinha Puxando né Como ser companheira Amiga solidária Se só temos palavras duras Amargas Em momentos de solidão É o que pergunta uma de nossas queridas ouvintes E aí Quantas pessoas estão casadas JTR estão sozinhas Verdade Solitárias nos seus sonhos Solitárias nos seus projetos Solitárias em todos os aspectos de vida E as vezes até solitárias na vida sexual Então ser casado não significa Estar com Estar pensando com Com os mesmos objetivos Então o que falta nas famílias hoje em dia É companheirismo É um bom diálogo Sonhar os mesmos sonhos E as vezes os sonhos Mesmo sendo divergentes Como o pastor disse aqui Apoiar um ao outro Porque se um sonha em fazer medicina Né E a outra pessoa Que acha que ele não deve ser médico Mas respeitar o sonho do outro Sonhar junto com ele Investir por amor Porque o amor não é um sentimento O amor é uma decisão Eu decido amar aquela pessoa Apesar de Eu pensar diferente de você Não quer dizer que eu sou teu inimigo Exatamente É isso que é o problema É uma palavra Por exemplo É muito comum nos tribunais Vamos fazer acordo De uma parte De outra O acordo é sempre fundamental No casamento Essa palavra acaba se extinguindo É verdade Que tinha Tem que ter A palavra Vamos entrar Vamos sentar Vamos Entrar num acordo aqui Por exemplo Recentemente Eu aconselhei um casal Que eu disse o seguinte Aponte dez coisas Se houver Pra ele Negativas e positivas E pra ela também Fizeram isso Ó vou eliminar isso Eu fiquei só observando Não Mas foi interessante Eles entraram bem Temos uns probleminhas Saiu de lá com os problemões Problemões Mas ao mesmo tempo Eles perceberam Ali perante uma terceira pessoa Que era enquanto Eles percebam que as coisas Precisa ser tratado E de fato começaram a tratar Porque até então Enquanto os dois estão ali Não consegue Tem que ter alguém Que possa divergir Olha de Itaboraí Ouvinte dizendo J.R. eu tenho cinquenta anos Muito jovem ainda Sou evangélico e vejo Que muitas mulheres Não encontram um homem Pra casar Olha aí Eu ensino meu filho De quatorze O que é ser um homem E provedor do lar E ainda que a esposa Trabalhe A responsabilidade é dele Diz a nossa ouvinte Vejo muitas mulheres Mulheres apressadas Pra casar Como se fosse brincar De casinha E acabam acordando De madrugada Pra trabalhar Enquanto seus maridos Estão dormindo Tem que esperar em Deus Pra casar com um homem De verdade Diz aqui o ouvinte Tem homem de mentira Tem um homem de mentira Tem tanta mulher Chateada Que tem mulher Que acorda Que ela não sabe De manhã Se ela casou Com o príncipe Ou com o cavalo Do príncipe Meu Deus do céu E essa é uma realidade Sei que era com sapo Eu apintei pelo sapo Na minha cabeça Eu vi a cena De um sapo Cavalo bom Aqui eu ouvi dizendo Minha esposa Trabalha E eu não vejo O dinheiro dela Isso aqui Não vê Mas sabe onde está Tem uma vantagem O outro não sabe Onde sabe Olha Chegou a pegar Uma verba No nosso banco Que a cena Nunca tinha visto E fez uma caderneta De poupança O nome dela Isso com o dinheiro Que eu tinha recebido Deve ser tipo Uma indenização Uma coisa assim Que ele Recebeu O fruto do trabalho Dele E ela abriu Uma caderneta De poupança Pra ela Não dele E não deles O que ela recebe É dela E o que eu recebo É nosso É a frase aí É a frase aí E aí gente Caderneta de poupança Isso aí dá uma CPI Tá esquisito Não dá não Se ela falasse assim Ouvinte Por exemplo Eu não sei O que ela disse Tá todo mundo achando estranho Mas se ela dissesse Olha Cara isso aqui É pros nossos filhos Eu botei aqui Tá no meu nome Tá no meu nome Porque eu não vou mexer Eu tô tomando conta Eu sou a mãe Desse negócio aqui E eu vou resolver Essa parada Nesse dinheiro Ninguém Eu sei que você tá querendo comprar um carro Eu sei que você tá querendo comprar uma chuteira Igual do Neymar Eu acho que você tá querendo comprar o barará do Bererê Aí ela pega o dinheiro Coloca na caderneta de poupança o nome dela Pra ela Ela fez o que é melhor pra todos Mas ao fazer isso Ela tira dele a autoridade E esse marido é desrespeitado Exato Na função primária dele Será que ela está agindo certo Ou será que ela está Como é que fala Não é banalizar Não é bananando o marido Tornando o marido Bananando Bananando Ele tá bananando Ele vira um banana Ele vira um banana Só que aí Quando entra o financeiro As coisas começam a se misturar Não é Como o J.I. falou Ah, o meu dinheiro O nosso dinheiro Eu não falei não Eu não vou ouvinte Não, como você leu Desculpe Ah, sim, não Tá bom Tá perdoado Então assim Existem papéis Ah, a mulher precisa ser submissa Ah, mas Sendo submissa Ela tem que passar o dinheiro dela pra mim Então assim Existem papéis E a gente tem que definir bem Que papéis são esses Pra que não haja uma confusão na mente O marido é o cabeça da mulher É o cabeça do lar A mulher É A outra ouvinte disse Que ela ensina ao filho Que mesmo que a mulher dele trabalha A obrigação é dele Como que isso funciona na sociedade pós-moderna Então assim Como a gente Cada família É um mundo Talvez na família do pastor Aqui à minha frente O ideal seja a conta conjunta Talvez na família do pastor Aqui ao meu lado Cada um tem a sua conta Por isso que a gente Então assim A gente não pode também dizer Que tem uma Uma receita Uma bula É dinâmico Exatamente E as pessoas mudam As pessoas mudam O que vale a pena é um acordo A particularidade É o que se conversa Olho no olho Justamente o que a pessoa falou A particularidade de cada um Gente Somos casados Amém Glória a Deus Estamos juntos Mas existe Um viés de particularidade De cada um Tá certo? Por exemplo Essa senhora que mandou Esse e-mail agora Dizendo que se apropriou A falta de respeito Na dor do marido E deve ter recebido Uma determinada indenização Ela foi e colocou No nome dela Uma poupança Ok Mas o que estimulou Ela a fazer isso? A investigação É ambos Com certeza Pode ser que ele tenha Que ele seja um sujeito É um gastão Gastão Pode ser que não Mas de um jeito ou de outro Eu acho que o básico De tudo Isso é que tem que ver É o seguinte gente A gente tá batendo tudo Voltando na mesma palavra É diálogo Porque quando a gente Chega e conversa A gente chega e conversa Dá tudo certo Ouvir te dizendo Eu e minha esposa Juntamos todas as nossas finanças Aí o que eles fazem? Juntam tudo Primeiro eles fazem isso Aí ele diz aqui Pagamos as contas Primeira coisa Segunda coisa Dividimos uma certa quantia Igualmente Pra comprarmos O que cada um quiser Ela faz unha Cabelo Compra as suas coisas E eu compro o que eu quero Inclusive juntamos O nosso dízimo E entregamos juntos Assim Deus tem nos abençoado E nos prosperado Ele termina dizendo Só que aí eu acho Que a porção da mulher Tinha que ser maior Porque a mulher Com o cabelo Toda semana A unha Toda semana A hidratação A pessoa A porção da mulher Tinha que ser maior O casal tava indo bem O casal estava em paz Até agora Mesmo ao meio diante Ela tem razão Nisso que nós estamos falando aqui Só pra quebrar um pouco o gelo O norte O nosso norte É o manual daqui A bíblia Se a gente for ver Um texto bem legal Interessante Até pra avisar Sobre a cor dos casais Em Gênesis 2.24 Diz que o homem Deixa seu pai e sua mãe E aí ele se une A sua mulher Os dois serão um Só há uma única Outra versão Dessa na bíblia Em João 10.30 Onde Jesus diz Aqui em João 10.30 Eu e o pai Somos um Acordo Acordo Tá falando no casamento E depois ele Com o próprio pai Ele diz Temos acordo Temos coinonia Temos unidade Estamos vivendo a unidade Estamos falando aqui Nesse aspecto Uma de nossos ouvintes Aqui diz o seguinte Que ela Ela e o esposo A conta é no nome dela Certo? Ele coloca o dinheiro Na conta dela E ela diz Que ele gasta Com prostituição Gosta de sair Sozinho Entendeu? E ela diz Eu sempre sonhei Em ter um casamento Abençoado Pra ela O abençoado Não é ter a mesma conta Pra ela O abençoado É eles terem respeito Gente Quando acaba o respeito Verdade Confiança Quando o respeito Não existe Às vezes não acabou A gente usa a expressão O respeito Acabou Mas vai que nunca existiu Vai que era só uma farsa Vai que era um disfarce Verdade Não é verdade? Então é necessário Bom Conversamos aqui Sobre esse assunto Claro que o ponto central aqui foi o din-din O din-din é terrível Mamon não é brincadeira não E a galera que segue mamon faz idolatria Qualquer um Qualquer um que desviar o seu coração E colocar o seu coração naquele tesouro Naquele dinheiro Onde ladrão rouba Onde traça e ferrugem corroem A pessoa se perderá E perderá o outro Quando se trabalha este processo de relacionamento Que aqui está Vê-se quanto é importante o diálogo E o fundamento na palavra do nosso Deus e Pai Ainda que a situação seja complicada e difícil Não perca a oportunidade de dialogar sobre esse assunto Ainda que vocês terem sentido Olha Nessa área eu já fiz tudo Tudo, tudo, tudo Hoje você recebeu um sopro Um fôlego novo E quem sabe Pela graça de Deus Você encontre um lugar seguro para pousar Vem com a noventa e três Pesquisa noventa e três Perguntamos aí aos nossos ouvintes Se eles conhecem casais que embora sejam casados Não são companheiros um do outro A gente termina com noventa e quatro por cento deles afirmando que conhecem Já está aí rapidinho antes de chegar aqui o horário eleitoral Vamos para a palavra-chave de hoje A primeira dica Você sabe que no final aí desse mês Seu filho vai estar concorrendo aí Aquela bolsa integral de estudos para dois mil e quinze Material uniforme Enfim, diariamente a gente está associando aquele carrinho com controle remoto Que tem rádio Entrada USB Primeiro versículo da palavra Esse carrinho anda? Não Ele é um rádio No formato de um carrinho Já te falei isso? Eu já te contei É que eu estou inconformado ainda com o carrinho que não anda É porque na verdade Esse carrinho tem que andar Esse carrinho tem que andar Eu vou mudar aqui Na verdade Quando você fala que é um carrinho com controle remoto Eu fico lembrando do carrinho Fico desejando É o controle remoto do rádio Eu não tive isso Eu que desejo isso Ai meu Deus Não vou comprar um carrinho E aí o negócio de escola é onde é que é? Onde é que é a escola? A escola é o É qualquer escola ou é uma escola? É o Colégio Futuro VIP de Nova Iguaçu Então pra quem mora na região de Nova Iguaçu Baixada, galera, maravilhosa Se a pessoa quiser levar por barco Não, claro Pra ganhar integral um ano inteiro Gasta só com a passagem É, passar o dia indo Ué E o dia voltando Falta um dia Aí depende de cada um, entendeu? Não, mas vamos lá Não, tá certíssimo É, na Baixada, em Nova Iguaçu Isso pra poder encorajar os nossos ouvintes De toda essa região A participarem Porque é uma promoção Estranho Que é um ano inteiro Um ano inteiro Um ano inteiro Com bolsa integral Material e uniforme Material e uniforme Gente, são um presente maravilhoso O quê? Todo mundo aí tá dizendo o seguinte Já começa 2015 Fazendo economia É, ué É sensacional Sensacional Como diz o Fabiano E o carrinho O carrinho com som É É um rádio Um rádio Com formato de carrinho Um rádio com formato de carro Tem entrada de USB Pra ficar ligado Então, ó O primeiro Mas também o USB Tem que ter USB, ué Hoje Ué, vai ter o quê? Vai ter muito Ué, mas Tem? Não tem Não tem? Ué, aquele rádio ali Que a gente tem ali Não tem Aquele rádio tá pobre mesmo Esse rádio nosso aqui Do estúdio Entendeu? Eu não falaria isso Hipótese alguma Você falou Tem que dar apoio no ar, né? Eu falei que não tem a entrada do USB Ah, sim, tá certo O restante foi você Muito bem Então, vamos lá Anota aí Primeiro Reis 1912 Primeiro Reis 1912 Ao longo da nossa programação Virão as outras dicas Lembrando que a versão da Bíblia É ao meio da revista E atualizada Muito bem, Marcela Bastos Nós voltamos amanhã com a Marcelinha Aqui no nosso debate 93 Aqui na 93FM Sempre com você Sempre muito bom estarmos juntos na melhor Com a noventa e três Com a noventa e três Chegou a nossa hora É tempo de vitória Estamos juntos No debate noventa e três Ouvinte dizendo A Bíblia conta que Jesus foi conduzido ao deserto pelo Espírito de Deus para ser tentado pelo diabo Lá mesmo estando com sua carne fraca pelo jejum, ele não cedeu Quando a tentação começa a ser pecado Quando a tentação começa a ser pecado na nossa vida, hein? Existe diferença entre tentação e provação? Como saber discernir entre uma e outra? Porque dizem que Deus prova aquele que ama Qual o intuito de Deus ao provar seus filhos? Por outro lado, porque Deus permite que nós sejamos tentados, hein? É realmente necessário passar por tentações? O que fazer para ser aprovado e resistir às tentações? Esses e outros assuntos estarão amanhã, se Deus quiser, a partir das onze horas da manhã E mais uma superedição do nosso debate noventa e três Pastor Paulo Azevedo, muito obrigado, meu querido Deus abençoe sempre Obrigado, JR, por poder participar Um grande abraço à minha esposa A todos os membros da Igreja Batista Independente Lá no Mindã, em Campo Grande Maravilha, pastor Paulo Lima, obrigado, querido Eu é que agradeço Em nome do Ministério Família de Baixo da Graça Do nosso pastor presidente Quero dizer muito obrigado, amém Que Deus possa prosperar cada vez mais a sua vida A vida da raiva aqui dos diretores E que a benção de Deus esteja sobre este lugar E a mão do Pai sobre todos nós Em nome de Jesus, amém Luciana, pastora Luciana, obrigado Eu que agradeço, quero mandar um grande beijo Para Jaqueline Porto, lá de Arraial do Cabo Está nos ouvindo, para o Wesley Um levita lá da nossa igreja Levita? É, ele levita Você não tem ideia Carmen, Luíza E a Darlene que está aqui me acompanhando Um beijo para a Igreja Batista na Filadélfia No Grande Rio Deus abençoe você, JR Prazer estar aqui com você Obrigado, pastor César Valeu, querido Valeu, querido JR Um abraço a todos Deus abençoe em nome de Jesus Um abraço a nossos queridos ovelhas E a nossa família lá de Guapimirim Benção por isso Eu vou pedir a pastora Luciana para orar conosco Vamos apresentar o tema de hoje diante de Deus em oração Assim como vamos orar pela cura dos enfermos Pelo consolo aos corações enlutados Apresentando todos esses assuntos diante do nosso Deus em oração Precisamos apresentá-los sempre E buscar assim a benção de Deus sobre cada casal Quem está ouvindo a gente hoje E falou Esse assunto tem tudo a ver comigo Até você que está dizendo Não, não passo por isso não Melhor dobrar o joelho, hein Aquele que pensa que está em pé Veja que não cai Soberano Deus e eterno Pai Nós te engrandecemos nesta hora Por tudo que tu és em nossas vidas E te pedimos, Pai Num clamor e súplica Por esses casais que têm passado dificuldades Pelas pessoas que estão enfermas neste momento Seja no hospital ou em suas residências Senhor, as pessoas que estão ilutadas Por alguma perda de algum ente querido Senhor, tome cada um em tuas mãos Tu és um Deus que provê todas as coisas Te agradecemos por esta rádio Por este canal aberto Para a ajuda de muitos, Pai E te pedimos a tua bênção a cada dia Sobre cada tema que for colocado neste lugar Em nome de Jesus nós choramos Amém